Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last, tropa, hoje eu vou mostrar pra vocês o jeito mais fácil de conseguir uma fama, né? Olha aqui ó, vai pra atirar, toma, me dera, não me assustou, bate que morreu com a bosta, bate nesse peito, ó, vai. Aí o outro aqui também, vai apertar, usa o revivê, vai. Tô brincando, usa não, pelo amor de Deus, até que a gente carrega esse negócio aqui já era. Eu escutei esses caras aqui atirando de fama, tropa, eu vi que ele matou o outro carinha ali, aí eu vi ele lá olhando a sala de cartão, tropa, ver se tinha as coisas dentro. Aí eu vi ele os dois vindo aqui pra baixo, em vez de ele dropar o luxo já pro cara antes, né? O resistor, esse tipo de coisa. Caraca, o Platino me assustou. Platino! Não me assuste, Platinovski! É aí galera, só levar essa fama pra base agora aí ó. Início do servidor galera, já estamos aí de fama, né bem? O jeito mais fácil de conseguir uma fama é o que? Matando os Platinovski, obviamente né? Bom galera, aí falando em aprender a fama, né? Mal coloquei galera, olha aqui ó, rack dentro da base, tropa, debaixo da fundação. Nossa, zero hora, acabou de logar agora. Acabou de criar a conta. Ele lá mordeu aí galera, não consegui nem aprender a fama, ó. Eu coloquei ela no baú e fui no gabinete pegar as peças pra poder aprender. Quando eu voltei aqui no baú, galera, coisa de segundo, coloquei a arma no baú e fui ali no gabinete pegar a peça. Quando eu peguei a peça no gabinete, cadê a fama? Sumiu. E outra, tinha 60 bomba óleo também aqui no baú de baixo aqui ó. Pegou tudo também ó, tô colocando cadeado aqui agora. Outra dica pra vocês tá tropa, sempre coloca cadeado nos baús tá tropa, baú, gabinete, essas coisas assim. Porque o rack vem aqui e pega, e o problema é que o rack vem aqui e pega, você não vai nem saber quem que é que pegou. No caso que eu vi que o cara pegou, que era a rack, é porque eu tinha acabado de colocar a fama, foi coisa de milésimo de segundo tropa. Coloquei a fama, mas quando eu olhei de novo o baú, já tinha sumido né. Aqui eu tava falando pra ele, pra deixar eu aprender a fama, ele tava falando aqui que era chinês galera, eu não sei se ele era chinês não viu. Tá com cara de ser BR, mas eu acho que é chinês né galera, porque, bom, chinês eu não sei se ele é galera, mas eu sei que ele é gringo né. Esses hacks apelão aí, como eu falei pra você tropa, dificilmente você vai achar um hack desses apelão aí que seja BR né, a maioria é gringo. Vou chamando aqui ver se ele aparece galera, vou tentar fazer amizade com ele, ver se ele devolve pelo menos a fama, pelo menos pra me aprender galera, nem que eu faça uma fama pra ele depois, já que ele quer tanto a fama né. É como eu tô falando pra você galera, outra dica tá tropa, muito importante, sempre coloca cadeado tá nos baús, essas coisas, por quê galera, porque nem se o cara, pra pegar o soluxo ele vai ter que quebrar né tropa, pelo menos você já vai saber ali pra quem foi que raidou. Ó galera, mandou a solitação ó, sentei, quer ver que tá debaixo da minha base? Aqui, tá aqui ó, ó lá, ele tá falando ó, tá debaixo da base ó. Ah, que desgramado. Eu não entendo como é que o jogo faz um tipo de coisa dessa galera, eu não entendo literalmente. Isso aí galera, como tem muito desse tipo de hack assim, é fácil galera, dos caras criarem um anti-cheater né, um anti-hack desse tipo de coisa. Porque eu lembro na época do free, olha, tá aqui dentro da base já ó. Fala o meu. Aí pedindo pra mim abrir a senha aí né galera, tem lógica, entendeu? Pedindo a senha da base. Pra que que é a senha da base, meu Deus do céu, é só atravessar a parede? Olha isso. Que, meu Deus do céu, agora eu vi mesmo, chama ele aqui, vê se ele me devolve a fama, tropa. Olha, olha isso, que coisa mais escrota. Meu Deus do céu galera, olha isso. Qual que é a graça de jogar assim né? Eu não entendo uns caras desses. Olha, atravessa tudo tropa. Olha o outro cara passando aí, já viu cara ó. Meu Deus do céu, mata o cara não, vagabundo, safado. Dá pra aprender a jogar, infeliz. Bora meu filho, devolve a fama, vamos. Meu Deus do céu, eu só quero a fama galera, eu só a fama. Custei tanto pegar aquela fama, meu Deus do céu. Ah tá, vou te dar TT sim, aham. Sai daí dentro miserinha, olha, acho que ia dar nojo galera, de um cara desse, olha isso. Ó, a tropa acabou devolvendo aqui ó, pelo menos as bombas né. Quarenta só, vinte ele ficou com ele. Opa, famas galera, boa. Ah, mas a amiga Red Dot ele ficou. Opa, tá devolvendo tudo. Ué, 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 ué. Ah, meu amigo Pratinovski. Espera aí Pratinovski, eu vou só pegar as peças ali pra me aprender essa fama. Eu tô com medo de errar meu gabinete aqui galera. O gabinete fica bugado dentro da parede ali ó. Só que ele tava lá dentro do gabinete aí galera. Só que o gabinete já tinha cadeado né. Aí eu não sei se ele tava tentando quebrar o gabinete ou sei lá o que. Beleza, deixa eu aprender logo essa fama daqui. Nossa, 750 pés que prendeu a fama. Ó, mas pra prender a arma grande também é 750. Eu não entendi essa não. Mesma quantidade de pés. Faz sempre que eu não jogo galera, eu tô meio desacostumado já, nem enferrujado bem. Ó, até a Uzi ele pegou galera, nem lembrava que eu tinha Uzi. Não dá pra prender a Uzi também. Os criam amados. Meu medo é de ele, ó, ele pedindo pra abrir a porta. Pra que abrir a porta galera? É só atravessar. Miserinha. Mas já vai tomar o famoso também. Olha galera, quando você já vira o ID dele ali tá. Já aproveita e já reporta também, troca. Apesar que aquele 1 que eu mostrei pra vocês no vídeo aí, né. Tem muita gente que reportou e até agora nada de ban, né galera. Se isso for banir, pelo menos pra mim não apareceu notificação, né. Eu mesmo já nem perco mais meu tempo pra ficar reportando, galera. Isso aí é perco de tempo. Ó, troca, outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês também, ó. Os amigos dele ali, ó, que tá na... Ele chamou os outros amigos. Olha, ele vai na terra, troca. Esses outros amigos dele também que tá ali na lista de amigos. Tem tudo caro. Ó, galera, ele deu liberação aqui, ó. Deixou o resto do luxo dele pra trás. Acho que é o luxo do hack, troca. Ele deu liberação, ó. Olha lá, a marreta. Eu sabia que ele tava com a marreta batendo no gabinete, troca. Miserento, velho. Desgramado. Como eu tava falando pra vocês, galera. Esses amigos dele tá na lista de amigos ali, ó. Todos eles, galera, é 3 e 4 caras de horas, troca. Então por isso que eu vou falar pra vocês, galera. Os caras que jogam aí há muito tempo o jogo, né. Joga em clã. E tem um desses hack apelão, galera. Que fica no clã, né. Então o cara vai lá e... Ó, tem um cara vindo aqui, troca. Vai pra aqui! Vai, liberada, liberada. Ele tomou 10. Nossa, eu dei 50 tiros e tomou 10. Isso, rústia, seu bosta. Vai, rústia, vai. Sentir a pressão do alfa, liberada. Eu vou atirar. Chuba de 21, meu Deus do céu. Eu estudei. Olha, Platina. Bugou, morreu com a bosta. Coitado. Deu bobeira, hein, Platinovski. Você não sabia que ali não dava pra subir, Platinovski? Você não sabia disso, Platina? Muito obrigado pelo loot. Vamos levar esse loot de jogo pra base, antes que acaba perdendo, né. Tô com medo daquele hack voltar aqui, galera. Ele deu liberação ali e saiu da... Saiu dos amigos, né. Deu liberação e saiu da equipe. Não dá pra saber. Ah, tem outro Platinovski também que tá quitando o servidor. Tão jogando em squad ou em trio, não sei. Tão quitando o servidor também. Falou que ia doar a base. A gente veio aqui, já passou a senha também. Falei pra ele doar a Platinavski. Eu não quero loot não, mas já que você insiste, eu vou ficar com o seu loot, bem. Vou ficar com a sua base. E pior que tem bastante loot aqui pelo jeito, galera. Eu vou até deixar esse loot aqui, não vou nem mexer, não. Depois eu vou fazer a base mesmo. A gente só tem Jarvan, galera. Até agora a gente não fez a nossa base. Beleza. Pior que agora tem que fazer rápido, né, Drop? Porque o Hacker já viu lá agora, onde que é o Jarvan, aí sabe que tem loot, né, Drop? Agora tem que tirar o loot de lá e fazer a base escondida em algum lugar no mapa. O certo é ir pro lado de militar, Drop. Difícilmente você vai ver um Hacker lá pra militar, não sei que caia a Drop lá, né. O Hacker geralmente ele fica aqui, ó. Perto da sala de cartão, essas coisas. Não, opa, refinador de óleo, Drop. Não sei se eu vou arriscar pra achar um refinador de óleo na base, na sala de cartão, ou se eu vou carregar esse aqui, galera. Vou colocar esses loot tudo no baú, Drop, e depois eu vou carregar tudo. Focar em fazer a base agora primeiro, tem que upar a base também. Bom, ferro pra upar a gente já tem, né. Opa, bota de ferro. Não, mas que eu já tinha, né. Nem lembro mais. Mas acho que eu já tinha sim. Se eu não tem certeza, eu só aprendi, né. Vamos ver se tem peça aqui, não já aprendi ela, galera. Acho que não aprendi não. Aprendi foi o capacete só. Não tem nada. Deixa eu não quebrar. Beleza. Ó, as caminhas. Opa, tem sulfuro, ó. É aí, galera. É mais um clã, né, que tá quitando o servidor por causa de hack, Drop. É o que eu sempre falo, galera. É porque os caras jogam focado também, medalha, esse tipo de coisa, né. Eu já tô mais nem aí pra esse jogo, não, galera. Eu morro pra hack, eu só dou liberação, nasço na base, pego outra arma, e vou sair e farmar de novo. Tô nem aí. Nem dou mais moral, não, galera. Não xingo os hacks, não faço mais nada. Simplesmente eu faço o meu jogo e deixo o resto pra lá. O resto que se dane. E o dinheiro, galera, se você ficar estressado, você só vai estressar cada vez mais. Se você ficar hack, jogo, é bug de jogo, esse tipo de coisa, você só vai estressar cada vez mais. Então, larga pra lá. Joga o jogo do jeito que você conseguir, né, né. Do jeito que você pode, do jeito que você consegue jogar, né. Porque esse jogo tá realmente uma porcaria, viu, Tropa. Literalmente. Não tem o que fazer, galera. E é como eu falo pra você, né, galera. Não adianta reclamar, não adianta chorar, não tem outro jogo, Tropa. Não tem. Enquanto não lançar outro jogo aí, infelizmente não tem o que fazer. Beleza. Deixa eu dar uma separada no loot aqui, galera. Ah, tem um loot aqui ainda que eu não vi. Ó, os coitinhos sem cagarrar tem que colocar tudo sem isso aqui, galera. Aí, tem bastante coisa aqui, ó. Ó, opa, combustível. Meu amigo, praxão, já vou colocar logo no planador, né. Pronto, pelo menos o combustível tá salvo já. Vai falar que não tem muito loot, você tá, é doido. Que não tem muito loot pra quem joga solo ou duo. Pior que esse platinho, eu gostei de jogar com ele, galera. Eu só vou jogar sempre com ele em duo aí. Ah, galera, outra coisa também, pra quem quer jogar com o Alpha aí, tá? No máximo que eu jogo é em squad, tá, galera. Eu não vou jogar em club, porque dá muito trabalho, Tropa. Mas no máximo em squad aí, se quiser jogar com o Alpha, é só mandar mensagem lá no Instagram, tá, Tropa? Pra quem não sabe, meu Instagram é Marcos Gomes, tá? Eu sou no lugar do Coz, lá do Marcos. É um zero, tá? Meu Instagram é pessoal, tá, galera? É privado, mas pode mandar lá que eu já aceito, beleza? Só responder os platinhos novos aqui logo. Bom, galera, então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like, valeu!